Então galera, esse vídeo vai um pouco mais maravilhoso que como que eu vou mostrar minha talento para você Eu sou professor, mas às vezes eu gosto coisa mesmo que você pode dizer criativo, uma diferente Então hoje eu fiz uma coisa maravilhosa, quando eu estudo na escola né Então eu gosto de fazer muito mais pinturas, eu faço muito mais rostos Eu faço muitas coisas de criativo que você vai poder dizer, não sei como que chama no português, vou escrever aqui Muita coisa que eu gosto de fazer, modelos também com minha mão, assim coisa que eu gosto muito mais fazer Então aqui é minha sobrinha, muito tempo que não chegou aqui, eu estou muito mais saudado dela também O festival de cores que vai chegar na Índia, no mês de 28 de março, que a gente vai comemorar de novo O festival de cores que chama Ruli Então acho que minha sobrinha, minha irmã que vai chegar aqui, a gente vai visitar ela Não sei, por isso eu fiz uma coisa maravilhosa para ela, para brincar Em casa eu fiz maravilhosa coisa com minha mão, com meu talento, com minha cabeça Eu tirei pouco tempo, umas duas horas para fazer essas coisas, eu gravo um vídeo para você Você vai ver, você vai gostar, se você gostou, minha talento é assim, tem que deixar like, compartilha Assim ainda você não se inscreve no canal, tem que se inscrever, mas assiste a esse vídeo Então a primeira coisa que eu fiz, eu fiz uma cadeira para ela E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Obrigado.